Bom dia, bom dia! Hoje é 18 de 10 de 2023, BR-324, chegando aqui na BR-116, no antigo Trevão. Aí está um pontijão aí na frente, chegando também, que Deus possa abençoar a vida do condutor aí da pontijo e todos os passageiros e a nossa vida também que está na estrada, né gente? Que Deus possa iluminar, proteger e livrar de todo o mal, em nome de Jesus. E aí está aí, nós estamos aqui aproximando, né? Aproximando aqui do Trevão, antigo Trevão, né? Que hoje não tem Trevão mais, tem um viaduto que eles fizeram novo, né? E aí acabou aquele Trevão, né? Vou mostrar só para vocês aqui a chegada aqui do Trevão, tá bom? Senhor Deus, Soberano Pai, em nome de Jesus, todos estes que estão me ouvindo, Pai. Toda essa pessoa que está ouvindo a minha voz agora, receba aí da parte do Senhor a presença do Espírito Santo e o sangue do Cordeiro derramado da cruz do Calvário, Senhor. Transforma, liberta, proteja, livra e salva este que está me ouvindo, Senhor. Ouve o Espírito Santo de Deus. Tem tantas pessoas hoje, Pai, que estão aí com o coração partido, porque perdeu o ente querido. Mas assim eu coloco nas tuas mãos para que o eu possa preencher esse abismo que ficou dentro da alma dessas pessoas. Ô Deus, o Senhor sonda mente e o coração, o Senhor sabe em que eu estou falando. O Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é onipotente, tem poder para todas as coisas. Traz um refrigério, Pai. Traz um descanso na alma, no espírito dessa pessoa. Traz uma tranquilidade, traga um bálsamo para curar a ferida que ficou no coração e na alma dessa pessoa. Em nome de Jesus eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles. Todos esses que estão me ouvindo, me acompanhando, todos esses que fazem parte dessa família, viajando com a louva você, que receba aí a presença do Senhor em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, abençoa a vida do Bruno também, Senhor. Ele que está no comando aqui desse caminhão, que o coração dele, a alma e o espírito seja renovado no Espírito Santo de Deus. Proteja ele, livra ele de todo mal, me livrando também de todo mal, Senhor. E toda a nossa família, mas que a tua presença permaneça conosco, Pai. Esteja no nosso coração, para que nós possamos ser um só, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Aqui, gente, nós já estamos aqui em promenar 116, viu? BAS 116, né? Saindo da 324, pegando aqui a BAS 116, no sentido Feira de Santana. Um abraço a todos vocês e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um. E muitos estão sofrendo, outros estão alegres, outros estão tristes, mas contudo, Deus está no controle de nossas vidas. Amém? Um abraço, fica com Deus e que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Amém.